No final de semana, a previsão é de tempo firme e ensolarado, o domínio do ar muito seco propicia baixos índices de umidade lativa do ar, na casa de 35 a 40% na Costa Doce. A temperatura no sábado fica em torno de 11, talvez até 10 graus em pontos aí da região, ao passo que a tarde tem aquecimento maior e máxima de 25 graus. O domingo também ensolarado e tem grande variação térmica, volta a fazer calor à tarde com mínima de 15 graus, possibilidade de encerração pela manhã e a máxima de 30 graus, dá para aproveitar as praias de água doce aí da região de Camacuã. Segunda-feira tem sol e muito calor, modelos colocando 33 graus pela região, então se preparem para um começo de semana muito quente. Na terça-feira, antes da instabilidade chegar à região e do tempo ficar abafado, haverá um período curto aí de instabilidade, de terça para quarta-feira, especialmente da noite de terça para madrugada e começo da quarta-feira e depois da quinta e sexta-feira da próxima semana. Deverão ter de novo o domínio do ar mais seco e a temperatura fica um pouco mais amena na região da Costa Doce. Da Metsu Meteorologia, Estéu Cias. Dinheiro de volta com o Super São José Mais. Receba até 10% do valor dos seus produtos de volta. Aqui não tem sorteios. Comprou? Ganhou? Juntou R$ 3,00 de saldo? Você já pode pagar suas compras com seu cashback. Sem falar de descontos exclusivos. Receba promoções na palma da sua mão. Histórico de compras e muito mais. Disponível em iOS e Android. Baixe aí, vai! App Super São José Mais. Tchau! Tchau!